Retomamos a nossa emissão com esta próxima ginasta em fita Referir que a nota da ginasta búlgara Alexandrova foi de 9,90 Uma nota acima do que normalmente é dado a esta ginasta No entanto uma nota muito merecida E agora durante o lançamento da ginasta da sua fita estar no chão Dudoções ao nível da execução certamente Uma música pouco igual para este grupo Uma música metálica Ai e a fita não sei se não saiu Não é permitida, a ginasta está ali a embrulhar Na fita, bastantes desações ali ao nível da execução E ao nível do valor artístico Também ao nível do final Penso que a ginasta não terminou com a música A ginasta deveria terminar ao mesmo tempo E deveria parar ao mesmo tempo que a música acaba Mais tonalizações em termos de execução TAMARA Jerofeva, Ucrânia, Cuerda Non, te vendfield É, hoje não há